O samba no pé está de volta e com ele dois nomes internacionais. O grupo Peixote e o cantor Ferrugem, diretamente do Brasil, para Angola, aqui no Porto de Luanda. E você, caro platinado, é convidado a acompanhar todos os detalhes por perto. E é tão packed in there. Boa na cima, boa na cima! É assim que perspectivaram a volta, o regresso do samba no pé? Sim, o samba no pé tem essa característica. Cor, gente bonita, artistas conceituados. Eu sou brasileira, sou amante do samba, amante do pagode. Então, a expectativa é pelos dois, porque os dois vêm fazendo um trabalho maravilhoso pelo Brasil. O Peixote, de muitos anos, o Peixote eu acho que eu tinha 10 anos, ou seja, quantos anos o Peixote está tocando, está no ar. O Ferrugem está com uma carreira, epa, grandiosa, canta muito bem, um ótimo intra-appertinho. Veio mais pelo Peixote ou pelo Ferrugem? Os dois. Uma musiquinha. Se a boca não beijasse tão bem, se a boca não fosse tão massa... É a primeira vez que vem o samba no pé? Não. Como é que... que palavra usaria para definir o samba no pé? Gente boa, família boa, unida, tranquila. Maior espetáculo do país, sem sombra de dúvida. Dá a gostar muito? Muitíssimo! Qual a música que mais gosta do Peixote? Soledrário. Soledrário. Deu para sambar um pouquinho? Deu, dá para sambar muito, dá. Já estou a ficar sem voz até. Como é que foi o show? Que delícia, que maravilhoso. Obrigado pelo carinho, uma felicidade mesmo. Como eu disse ali no início, foi muito bom, foi muito bom. Assim, a expectativa foi maravilhosa. Obrigado de coração, tamo junto. Platiná! Já era! Um beijo! Dois! O próximo, quando é que será? Próximo, vamos lançar um evento novo. Se chama Pagodeando, com o artista Dilcinho, em fevereiro. O samba no pé, o regresso, ainda é uma surpresa. Agora, para fechar, uma palavrinha para definir o samba no pé. Magia. 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 O bracia. Magia. Alegria. Tchau, tchau.